Crendo ser desnecessário perturbar seu estimado repouso, procedemos na frente com vistas a fazer os preparativos requeridos, e havemos de aguardar sua respeitada pessoa na estalagem Dragão Verde, Beirágua, às 11 horas em ponto, confiando em sua pontualidade, honrados de permanecer ao vosso dispor, Thorin e companhia. Legendas www.beirágua.com Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Beirágua, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora no canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. O vídeo de hoje pode parecer curtinho e simples, mas vocês vão ver como serão apresentados muitos nomes e anotações. Um monte de estradinhas e pontos que revelam muitos detalhes da geografia do Condado. Beirágua era uma vila da 4ª Oeste do Condado, ao norte da estrada leste. Era bem próxima da Vila dos Hobbits, sobre a qual falamos tudo lá no TT 611. O nome Beirágua, Bywater no original, se refere ao fato de que a vila ficava ao lado da Lagoa de Beirágua, Pool of Bywater no original. A Lagoa estava localizada no canto leste da 4ª Oeste. Pelo seu lado oeste, entrava o rio Água, o principal do Condado, e ele fluía para o lado leste da Lagoa. Um riacho entrava na Lagoa vindo do norte. Esse veio d'água poderia ser o Norborn, mas não tem como ter certeza, pois não há nome no mapa, e o Norborn só foi mencionado no índice não acabado de O Senhor dos Anéis. A maioria das tocas e casas de Beirágua ficava na margem sul da Lagoa, junto à estrada. Na margem norte da Lagoa havia uma fileira de esmios com jardins na beira da água. Assim como a Vila dos Hobbits, Beirágua tinha sua própria agência do Correio. A estrada que ia para a Vila dos Hobbits, ao norte, era ladeada por uma avenida de árvores. A partir do meio da aldeia, seguia o Caminho Sul, South Lane no original, que era uma pista curta que ia da estrada de Beirágua para o sul, cerca de 400 metros, até a fazenda da família Vila, no original Cotton Family. A estrada de Beirágua, Bywater Road, se ramificava da estrada leste para cá da Pedra das Três Quartas. Dali subia entre margens altas até Beirágua. Continuava até a Vila dos Hobbits, onde o viajante viraria à direita e cruzaria a ponte sobre o água para chegar à Colina e Bolsão. E então levava até Toca Miúda, Little Delvin no original, lá no oeste. Essa Pedra das Três Quartas, Three Farthing Stone no original, era uma rocha que marcava o ponto onde as fronteiras das quartas Leste, Oeste e Sul se juntavam. É dito que ali marcavam um ponto próximo ao centro do próprio condado. A pedra ficava cerca de 5 milhas a sudeste de Beirágua. Somente a quarta norte não encontrava as outras na Pedra das Três Quartas. Ao invés disso, suas bordas encontravam as das quartas Oeste e Leste, cerca de 10 milhas ao norte da pedra. Vale lembrar que foi perto da pedra que Sam se colocou no final de 3019 da Terceira Era e lançou os restos do solo de Lothlórien no ar, compartilhando o presente de Galadriel com o condado ainda arrasado pelas ações do Charcoso e dos Rufiões no expurgo. Voltando para Beirágua, não podemos deixar de falar sobre o estabelecimento que ficava mais ao norte da lagoa, e esse era a estalagem Dragão Verde. Ele estava localizado na estrada de Beirágua e era o prédio mais próximo da Vila dos Hobbits, sendo uma milha a sudeste da ponte sobre o água que levava a Bolsão. Por isso, hobbits de ambas as aldeias podiam ser vistos lá. O Dragão Verde foi o marco inicial da jornada de Bilbo Bolseiro rumo à Montanha Solitária. Até o fim de seus dias, Bilbo nunca conseguiu recordar como foi parar lá fora, sem um chapéu, um bastão de caminhada, nem dinheiro algum, nem nada do que costumava levar quando saía. Deixando seu segundo desjejum pela metade e sem lavar os pratos, jogando suas chaves nas mãos de Gandalf e correndo tão rápido quanto seus pés peludos conseguiam carregá-lo, descendo a Alameda, passando o grande moinho, atravessando o água e seguindo por outra milha ou mais. Todo esbaforido estava quando chegou à Beirágua exatamente quando batiam às onze horas, e descobriu que tinha vindo sem um lenço de bolso. «Bravo!» disse Balin, que estava de pé na porta da estalagem esperando por ele. O Dragão Verde era sempre um ponto de encontro dos Hobbits. Por exemplo, foi lá que Sam relatou, em meio a uma conversa, que seu primo teria visto um Homem Árvore. «Quando Frodo, Sam, Merry e Pippin retornaram da Guerra do Anel, encontraram o Dragão Verde fechado e com as janelas quebradas. Ele só deve ter sido reaberto após a expulsão de Charcot e dos rufiões no expurgo. Como curiosidade, ficamos sabendo lá no The History of the Hobbit que o nome original da estalagem seria Green Man, Homem Verde. Ainda bem que Tolkien trocou para Dragão Verde. Na estrada de Beirágua havia outra taverna, mas menor, chamada Moita de Hera, Ivy Bush no original. Era frequentada praticamente pelos mesmos Hobbits. Lá, o feitor Gâmis falava a outros atentos Hobbits sobre Bolsão e os Bolseiros antes da Festa de Bilbo. Durante o governo de Charcot, o Saruman e dos Rufiões, muitas casas de Beirágua ficaram vazias e outras foram queimadas. No retorno dos Quatro Hobbits após a demanda do Anel, Beirágua tornou-se o centro da Rebelião dos Hobbits, o coração do expurgo do Condado. Mas a Batalha de Beirágua é assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal! Hoje fechamos mais um cantinho da vasta geografia da Terra-média. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e o Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada! Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês! Então, até o próximo vídeo e um abraço! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri